Olá pessoal, caçadores do sul em ação outra vez, olha aí duas figueiras abraçadas, elas se entrelaçam aqui, vocês não tem ideia como é bonito, como é bom ali debaixo, bem fresquinho, e aqui a gente tem uma casa antiga, bem antiga, que não está há muito tempo abandonada, na real, ela tem dono tudo, lógico, isso a gente sempre fala, o vizinho que está cuidando aqui, os dois doguinhos que estão cuidando aí, o vizinho cuida, dá ração para eles tudo, aqui aconteceu, dos mais velhos faleceram, aí ficaram dois irmãos, eram três, a menina já casou, né, e tinha dois irmãos morando aqui, e aí um tempinho atrás encontraram um deles morto aqui, e o outro é especial, então foi morar com a irmã, então ficou a casa, ficou nisso aqui, provavelmente não vão vir morar mais aqui, né, e aí ficou a casa aqui parada. Agora o vizinho está cuidando, está mantendo limpo, está plantando as terras, tem terra aí para cima, né, eles estavam trabalhando com o trator aí para cima, nós estamos com o amigo Laerte aqui, ele está meio chucro, parece às vezes, ele está se escondendo, né, o Laerte vem junto nessas aventuras aí, e assim pessoal, só tenho uma coisa para dizer para vocês, a gente, todas as casas que a gente filma, a gente espera encontrar sim, que seria intocada, do jeito que o pessoal saiu, olha, eu não sei se foi levado alguma coisa daqui, eu acho que não, acho que não foi levado absolutamente nada daqui, todos os móveis antigos, muito antigos, lindos, lindos móveis, o lugar para mim não transmite uma energia pesada, vamos dizer, apesar de pessoal, vamos dizer assim, ter falecido aqui, o irmão faleceu aqui dentro, né, mas não transmite uma energia pesada não, tá os galpões aí tudo, aqui em cima tem um galpãozinho, galpãozinho, aqui também tem um, tem que ficar de olho e marimbondo aqui, olha aí, olha aí, está fechado em cima, aqui está aberto, para a gente dar uma espiada dentro, olha os cestos, os balaios, pulverizador, tem de tudo aí, arado, as gamelas lá em cima, pelo jeito, e vocês vão dar uma olhada agora, a gente vai olhar dentro dessa casa e se preparem que vocês gostam assim, é casa da avó, é casa raiz, é casa como a gente gosta de mostrar como é que era antigamente, sem, ah, chegou alguém, vandalizou, não, tá, o jeito que eles estavam morando aqui, o jeito que eles estavam morando aqui, claro que foi, teve gente aqui, lógico, né, os cachorros estão dormindo aqui dentro, né, porque foi aberta a casa para eles, para eles terem um melhor conforto e não ficarem na rua, né, mas olha só tudo o que tem dentro, ficou tudo, a casa antiga, dá para ver os traços tudo de antigamente, lá embaixo, a sala, tudo, está tudo, tudo, tudo dentro, o relógio, tudo tocando ali, ó, esse é o horário certo, né, 4 e 10, sábado e tarde, 4 e 10, calendários antigos e novos também, né, os passarinhos cantando lá fora, vamos começar pela cozinha, porque tem muita coisa para mostrar, o banquinho para lavar os pés, a pia da cozinha, os remédios, com tudo aí, 2018, 2017, 2017, 2015, 2000 e, só que é o único que eu não achou, eu não estou achando o ano hoje, deve ter em cima, 2019, e o de março de 2015 também, depois tem que pendurar ele, ele precisa das duas mãos, olha aqui o bule, o bule antigo, o fogão, um chama de fogão econômico, para nós aqui é só um fogão a lenha, né, está tudo dentro, como eu falei, não está muito tempo, não está muito tempo, então a gente, falou com o pessoal, e aí a gente consegue mais aquela, porque a gente tem muitas casas assim, as vezes não tem nada dentro, as vezes não tem graça, tem graça sempre a arquitetura, olha, está bem feio aqui, o foro vai cair, até a gente estava falando com o vizinho, que está plantando as terras aí, que é o responsável, provavelmente vai cair tudo, não vai demorar muito, então por isso até que já levaram eles embora daqui, porque senão teria que fazer reforma, olha as louças, louças, louça de ágata, olha o pratinho, ficou café aí tudo, sagu, uma sopeira, coisas antigas, coisas interessantes, mais um pratinho, de ágata também, travessas, ó, essa travessa aqui também é de ágata, e tem aquelas outras de colorex, os armários de mutir, muito antigo, madeira pesadíssima né, olha esse branquinho aí, fogãozinho a gás, aqui tem, é tipo um quartinho né, e aqui até me assustei quando eu entrei né, olha aqui, parece que tem alguém deitado aí, sabe que a gente fica meio, meio besta às vezes né, fica com essas coisas na cabeça, que o Laerte está contando histórias aí né, para tudo que é lado, nas outras casas que a gente foi, e daí o cara já vai, olha a cadeira antiga, com as roupas tudo, ai que susto, bati no fogo, tu não quer aparecer hoje? Pode ser, por que que não? tá aí no escuro, tá parecendo o Mr. M, vou deixar filmar primeiro, é, o Laerte está acompanhando a gente aí, ó, os armários, tudo, com louças dentro, olha esse armário aqui, aqui tá protegido, então provavelmente tá 100%, tá bonito ó, não tem cupim ainda, tô, e aí, o Laerte está com bem, agora aqui tem uma separação, tipo uma, a parte, um corredor né, aqui para ver, Para o lado de cima, antigamente as casas tudo era construído assim. Querendo entrar lá, a cozinha, né? Ah, olha a mesa e o banco. A mesa é muito antiga, com o banco antigo. Olha o banquinho, as formas dele, né? Ó, aqui tem uma portinha também. Olha o pinico. O esmaltado também. Aqui que fica aberto para os cachorros. Eles podem entrar aqui e podem dormir dentro da casa. As outras portas ficam fechadas. Aqui que encontraram um dos irmãos mortos, né? O vizinho encontrou, né? O vizinho, é, encontrou. Encontrou ele falecido. E pelo jeito o cachorro está dormindo aí, né? É, pelo jeito. Sim, mas agora essa porta aí vai ser fechada. Ah, e agora ela está fechada. É, fica fechada. Nós vamos fechar ela de novo, mas estiveram aqui dentro. Eles ficam naquela parte de cima, eles ficam dentro, né? É. Olha essa, olha essa bacia. O guarda-louças, né? Schmidt. Aqui tem um diferente. Esse não tem nome embaixo. Mas os outros são tudo Schmidt. Tem os pratinhos. Os pratinhos com as xícaras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Os pratinhos. E aqui tem uns outros pratinhos, mas... Esses são dessa, né? Só tem uma. Uma xícara. Essa lata de pêssego está cheia ainda. As sopeiras, né? É tipo um bowl, né? Aquele chão. Geladeira. Então, eles esvaziaram, né? Tiraram as coisas, lógico, né? Senão ia ter cheiro ruim. Tem os roupeiros com a roupa tudo dentro. Ou um freezer. Por isso que, às vezes, assim, as pessoas perguntam, né? O que aconteceu? O que houve? Qual é que é a história aqui? A gente tem a história, né? Do que que aconteceu, né? Mas não sabe nem o que que aconteceu com o irmão, certo? Acho que foi um infarto, né? 62 anos. Sim. Foi infarto. Ele que sustentava, vamos dizer, né? Sim. O outro irmão tinha problema de saúde também. Só que ele sustentava. Fazia as coisas que precisava. E as coisas que ele tinha aí. Cuidava do irmão dele. Os bichinhos. É. E cuidava do irmão dele. E aí, ele não tinha como ficar aqui sozinho, né? Aí, ela fez certo, né? A irmã dele levou ele pra lá. É, não. Fez certo, sim. Não tinha como ele ficar aqui sozinho. Não deixou abandonado, né? A irmã levou certinho, né? Levou lá na casa dela. Tem um papel bonito, né? É. Foi legal mesmo. A irmã pegou o irmão que é especial. Como não tinha mais ninguém pra cuidar. Não deixou ele em nenhum lugar. E socorreu ele aqui. E levou ele pra morar junto na casa dela. Na cidade. Cupim já começa aí também. É, cupim. Ela tá cheia de cupim, pelo jeito, ó. Ali é cupim. Ali é cupim. Já tentaram tirar as camas. Cadeiras, tudo aí. E olha aqui uma coisa bastante interessante que eu gosto, ó. Cuidado frágil. Teme calor. Aí eu fui olhar pra ver o que que era, né? Eu gosto de coisas antigas. Assim, né? Nesse sentido. E olha o que tá escrito aí. Ernesto Neugebauer e C.A. Limitado. S.A. no caso aqui. Indústria Reunida. Fábrica de Chocolate. Porto Alegre. Muito antigo. Imagina o tempo desse baú. Aí eu disse pra ele, pro Laerte, eu disse. Ah, o cara. O pessoal aqui não era mal de vida. Porque antigamente comprar uma caixa de chocolate dessas aí. Não era pra qualquer um, né? E aí o Laerte também confirmou, né? Que realmente era sempre o mais velho. O velho, né? O pai, né? Muito trabalhador. Olha esse bercinho. Muito trabalhador. A pessoa na roça e tudo, né? Olha o criado mudo. Olha aí, ó. Dinheiro. Dinheiro antigo, mas é dinheiro. Mais dinheiro. Mais dinheiro. Já achamos dinheiro na Laerte? É, só que não vale a pena. Não vale mais nada. Um despertador ali. E a casa é grandinha até. É bem grande. Aqui parece que tem duas salas, né? Mas essa aqui, pelo jeito, ela era usada como quarto. Aqui, então, essa parte que tá até bem mais organizada, né? Ó. A mesa também é antiga com a toalha. A toalha é praticamente nova essa aqui. Aí, ó. Puxar essa gaveta. Só de curioso. Tem nada. Papéis. Cortas. Óculos. Vou fechar. Vamos baixar de novo. O falecido, velho, gostava muito de jogar cabeça de carneiro, tal de Schofskopf. Schofskopf. Ah, ele ia sempre sábados, de noite, domingos, jogava. Schofskopf. Dificilmente o pessoal vai conhecer. Eu acho que pode deixar nos comentários quem é que conhece. Mas é um jogo muito do pessoal de origem alemã. Né? Porque a tradução literal é a cabeça de carneiro. É Schofskopf. É, ele gostava muito de jogar. Gostava de jogar. Demais. E gente fina, né? Gente boa, muito boa. Eu conheci ele desde que me conheço por gente. Os irmãos. Os filhos dele, né? Conheceu todos eles. Conheci a irmã dele também. Só esse menino aí que é especial que não aparecia praticamente. Não. Aquela casou, né? E foi embora. Eu era naquele tempo, não sei que idade eu tive. Quantos anos eles já são casados. Mas eu me lembro dela, conheço ela e tudo. Gente. Muito boa, muito finíssima. Olha. Será que é boa essa mecânica aí? É o Jirk, né? Deve ser, né? É. Um sobrenome de alguém aí. Esse é do Daniel onde nós já filmemos. Ah, o Daniel esse que foi junto com nós na casa do parente lá? Exatamente. É, o título é... Tinha um homem escondido dentro da casa e o homem era esse cara aí, ó. Exatamente. A gente brincou um pouquinho com o título. O pessoal até xinga às vezes, mas é pessoal que às vezes também não entende nem um pouquinho de brincadeira, né? A gente fez uma brincadeira porque o Laerte realmente tinha se escondido dentro da casa, mas eu já tinha escutado ele. Não me assusto com o Laerte, não me assusto, né? Ele quase disparou, mas... É, quase que eu saí correndo, mano. Olha a máquina de costura. Uma olímpia, ó. Agora até os cartões aí. Cartão de banco aí dentro. Essas cadeiras são lindas, né? Eu acho bonita, mas aí tem que dar uma reformada, né? Aqui é um roupeiro mais novo. O problema é esse forro aqui. É. Pouco tempo. Olha só como é que tá o forro. Vai cair tudo aqui, gente. O problema é esse troço tudo aí dentro. Vai cair. Tá quase. É. Vai estragar todas as coisas que estão aqui dentro. Se cair esse forro, hein? E sabe o que me parece? Que tem coisas paradas em cima aí. Ah, isso pode ser. Talvez. Pra escorar ou... É, mas não sei. Talvez isso esteja fazendo peso até, né? É. Eles tentaram, acho. Vou dar uma olhada ali em cima. Mas não tem como subir. E olha aqui. Essa é a sala agora, realmente, né? Muito bonita. É, aqui é bem organizadinha. Assim, o jeito rústico, né? Olha, não tem nem cera no chão, mas é... A gente até gosta de ver, assim. Mas olha só esse piso aí. Olha essas madeiras. Quanto tempo estão essas madeiras aí existindo aí? As mesas, olha só. Com os bibelôs em cima, tudo. A mãe faleceu faz tempo já. Não, ela faleceu. E depois, quando esse rapaz faleceu, era um mês. Me parece que um mês. Ah, deu um mês e pouco de diferença que a mãe... Ah, é, tá certo. Vocês estavam contando. Não, não tinha, mas foi uma coisa assim, é. O pai já faleceu mais tempo. Já faz mais tempo. Aí faleceu a mãe. Isso. E tinha a mãe e os dois meninos. Aí a mãe faleceu e um mês e pouco depois faleceu. Exatamente. O menino é modo de dizer. Ele tinha 62 anos, né? Então, né? Filho, né? Sim. Olha esse banco. As cadeiras, ó. Olha essas cadeiras aqui. Inclusive, encontrei uma coisa interessante aqui. Que quem entende de gaita, né? Ah, é uma gaitinha, ó. Puxa ela ali, pega ali pra nós. Eu, pelo que eu acho, que é uma quatro baixo, né? É, eu também acho. Uma gaitinha antiga. Uma herring. Uma herring, é. Eu acho que... É, é só tocar nela. É. Eu acho que a única coisa que tu toca é a pedrinha no arroio, né? Opa! Essa aí, Italesa, é a filha? Eu creio que seja. Pelo que... Não tenho certeza, mas eu acho que foi. Aqui também tem fotos? Esse aqui pra mim foi o falecido, por último agora. Esse é o que faleceu pro último menino. E pra mim, esse aqui é o Edgar. Esse aqui é o que é especial. Exatamente, que ela tá cuidando lá agora. Ele tem problema de saúde, então... Ela que tá cuidando dela. Dele, no caso. Ó, essa soubeira linda aí, ó. Ali também tem uma. Esse aqui eu acho que foi o falecido. O dono. O pai. É, exatamente. Ele faleceu mais tempo já. Já. Esse aí. Um monte de alemão junto, né? Que foto interessante. Isso deve ter sido coisa de colégio. É, de colégio, né? Foto de colégio. Alguma coisa dá pra ler ali. Dá pra... Só pode parar e pode ler e pode apreciar. As fotos antigas, né? Essa já é mais nova. Essa aqui, década de 80, por aí. Esse estilo de foto. Aquela lá é mais antiga. Ah, bem mais antiga. Bem mais antiga. Tem roupa ali dentro ainda, tudo. Olha aqui. Relógios. Os bibelôs. Olha o gatinho. Olha o gatinho. O sofá antigo, ó. Esse aqui é cor laranja. Aí, ó. Ele tá bonito ainda. Só não tá focando direito. 2021, ó. Olha o calendário. Não é muito recente. Não é muito tempo, não. Esse é 2017. É. Tem de tudo que é ano. Mas, ó. Esse aqui é 2017. Mas não faz muito tempo, não. Que ele é falecido. Que o rapaz faleceu, não. E aí, ó. a mesa de fórmica ela está bem inteira essas cadeiras todas elas estão bonitas tem vermelha, bege uma bege, duas essas aqui são mais marronzinhas não são vermelhas, são marronzinhas vamos fechar isso aqui olha o vitro vamos ver se dá para enxergar porque ele é colorido olha aí vitro colorido da porta a porta da frente política 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 está bastante quente aqui dentro está muito quente aqui dentro se tu quer fechar ali já vou fechar combinamos com o vizinho que cuida aí a gente deixa tudo quero inclusive agradecer ele por por ter eu falei sábado passado com ele que era para entrar em contato porque eles moram em Canacuã para liberar se a gente podia filmar isso aqui e quero agradecer ela por ter cedido que a gente pudesse filmar aqui e quero agradecer de coração mesmo eu também agradeço eu também agradeço ela porque não é fácil muitas pessoas assim ah, mas tem as coisas lá dentro vamos filmar, vamos roubar é por esse motivo até eu peço compreensão eu sei que a maioria compreende mas sempre tem um e outro que quer saber a localização gente, é muito pouco muito pouco que muda a gente saber o lugar que fica o município que fica a região muda muito pouco a não ser que a pessoa queira vir às vezes e fazer alguma coisa de errado então a gente não dá localização assim exata do lugar é no Rio Grande do Sul é interior a gente não está vivendo um momento apocalíptico aqui não, como alguns pensam que é uma casa abandonada em cima da outra não, não é também são várias regiões é longe um do outro não é uma coisa assim ah, mas aí está todas as casas abandonadas numa região numa cidade inteira não, não, não aqui tem um vizinho que mora na frente que é o responsável ele mora bem na frente tem vizinho que mora do lado tem vizinho que mora lá então tem gente para tudo que é lá não é extinção da raça humana ainda às vezes o pessoal eles ficam preocupados às vezes até o pessoal pede a localização porque quer saber onde é que está acontecendo essa situação vamos dizer assim isso eu até entendo a gente entende lógico, óbvio mas mas não é não se preocupem não é isso aí não são acontecimentos que nem aqui teve um auge a irmã não vai voltar para cá porque ela provavelmente está muito bem lá onde ela está morando ela mora na cidade aqui não é fácil provavelmente ela vai vender as terras para o vizinho alguma coisa assim não sei qual é que é a ideia também, né não falei com ninguém sobre isso, né vai vender as terras para o vizinho vai ficar arrendando para o vizinho, né daí sempre ganha alguma coisa também o vizinho planta eles fazem a meia vamos dizer assim a gente fala vai dar uma porcentagem no caso, né das coisas, né deixa eu até mostrar esse papagaio está há tanto tempo o papagaio aqui que ele já ficou preto de tanto tempo que ele está na cozinha o relógio do mesmo jeito e até o pessoal alguns pediram eu estou falando assim não é uma crítica nem nada mas o pessoal até pediu ah, bota os vídeos inteiros, né a gente a gente muito dificilmente faz uma edição assim para tirar pedaço do vídeo, né ali o forno de pão os vídeos sempre são contínuos vocês podem ver que não tem corte os vídeos são contínuos a gente não não faz só um caso até hoje que eu me lembro assim que o vô sabe que os mais velhos eles já não tem mais aquela necessidade de ficar agradando todo mundo, né então o vô soltou o verbo desceu o cacete em alguém, né e aí eu para evitar transtorno para o voo vai evitar qualquer coisa a gente fez uma edição só da edição eu falo a gente porque é a equipe caçadores do sul mas se não sempre são os vídeos inteiros como a gente grava assim mesmo não tem muito mistério não tem nada para esconder nem nada disso tá eu acho que aqui era isso o lugar é lindo aqui eu poderia mostrar para vocês só que ali em cima o ninho de marimbondo se eu botar a cabeça ali eles caem em cima de mim então ali dentro tem uma cama antiga não sei se dá para ver daqui tem uma cama antiga aqui tinha lenha e coisa assim né eu gostaria muito de entrar ali mas não vão poder entrar eles ficam agitados se eu chegar perto eles ficam agitados eles batem as asas e ficam pulando já avisando que o bicho vai pegar se chegar muito perto muitas frutíferas ao redor aqui limão laranja goiaba aqui é goiaba muita coisa aí tá pessoal então é difícil vocês podem deixar a opinião de vocês sobre o estado que a gente encontrou a casa eu acho que é muito legal eu adoro assim eu não gosto vamos dizer assim porque alguém faleceu para estar assim isso não é essa parte que a gente gosta a gente gosta de poder mostrar a essência do interior e como é e agradecer muito mas muito mesmo a família por ter deixado ah mas tinha bagunça gente isso aí atire a primeira pedra atire a primeira pedra se você recebe visita você começa a faxina aqui a gente até pede não faz faxina nenhuma deixa quieto vai dar tudo certo só vamos filmar vamos mostrar como é que era antigamente só isso tá gente para hoje era isso então até o próximo vídeo até o próximo vídeo depois